Se você olhar aqui, como é que está a Europa? Perto do Brasil. Existe ameaça de fome aqui? Muita prateleira vazia, muito aumento de preço. Prateleira vazia, aumento de preço. Lá no Brasil, sim, média 20% dos alimentos, sim. Já começou a cair. Vamos para o terceiro mês com deflação. Sabe qual foi a capa de São Paulo há três dias? Bolsonaro corta ovo da merenda escolar para 23. É o tempo todo assim. Lixo, lixo. E outra coisa, 220% de aumento agora na conta de luz, a partir de 1º de outubro. Já tinha aumentado antes. O gás já foi em dois anos mais de 400%. E o povo está agora por aqui, porque 1º de outubro, 220%. As pessoas vão ter que parar de comer para pagar a conta de luz. E assim, aqui é aquecimento, né? E o gás leva tudo... Em janeiro estão prevendo apagões aqui também, no inverno. Serão de quatro dias da segunda. Já tem sido anunciado em alguns países de acionamento. Isso. Na França, que vai ter policial batendo na porta para saber se a temperatura está acima de 19 graus. Eu vi essa matéria também. É, pois é. E daqui a pouco eu chego aqui, né? A França aqui do lado. Então o vizinho vai começar a denunciar o outro, porque está com o ar com o celular ligado. Por aí. E outra coisa, o pessoal na Alemanha já começou a derrubar árvore para armazenar lenha. Acabou o incêndio na fresta já ou continua? 40 dias. Na Espanha está. Eu fui numa motociata na Espanha, no dia 10 de setembro agora. E eu vi um noticiário. A Espanha está pegando fogo ainda. E o pessoal está buscando lenha e guardando em casa? Sim. Sim, porque sabe que o inverno está vindo e vai ser rigoroso. Alguém tem dúvida que o Brasil é a terra prometida? Nenhuma. Nenhuma. Mas por que a insistência em querer botar um ladrão na volta da presidência? Para vender o Brasil para ele. Alguém acha que é uma maravilha ser presidente? É que a torneira secou, né? Acho que é uma maravilha? Por aí. A gente não tem peca, né? Botar um ladrão com aquela quadrilha toda na presidência. Só a Petrobras. O cara desviou. Vamos corrigir aqui para dólar. Em torno de 160 bilhões de dólares no endividamento. Dá para imaginar o que é isso? Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio de São Francisco. E a imprensa toda, a grande maioria batendo o tempo todo. Os imóveis do Bolsonaro. Canalinho.